Você está ouvindo Jornada do Vôlei Bom saque agora do Alain Patrício, o Felipinho não conseguiu fazer a recepção, veio de graça Décimo ponto de Blumenau, Guarulhos ainda tem uma boa vantagem, aí são oito pontos de vantagem Mas tem que ficar ligado, Blumenau pode querer gostar do jogo Saca Alain Patrício, recepção de Guarulhos, Sandro levanta para o Franco Que bola do Franco Espetacular essa diagonal do Franco Ô Angelo, explica pra gente o que o Franco fez, Angelo Ele fez uma diagonal, ele fez uma paralela com a rede quase Conseguiu fazer com que o Jamelão desse um peixinho, tentasse tirar a bola Não conseguiu, que ponto esse foi forte do Franco Que faz um ponto importante, décimo nono Fazendo com que Guarulhos chegue bem próximo à vitória da partida E largando na frente nessa Superliga 2022-2023 Que vai ser bem disputada, meu amigo Alex Vitor Saca Guarulhos, recepção do time de Blumenau O ataque é rápido, bola boa Ataque rápido ali do Vitor Bola da equipe de Blumenau É o décimo primeiro ponto, 19 a 11 Então para a equipe do Vedacite Guarulhos O Vitor pontuando, segue pontuando pelo lado da equipe do Vedacite Guarulhos Perdão, da equipe do Blumenau 19 a 11 Vai mudando entre o Varela na equipe de Guarulhos Teve mais duas alterações ali também O Angelo está de olho ali Mas o Felipe Varela acabou de entrar no jogo também Vai rodando os seus jogadores, o Guilherme Novaes Vai sacar o time de Blumenau Saque Balanceado Levantamento, ataque do time de Guarulhos Recepção, ela vai voltar para o time de Blumenau Tem um ataque A bola fica no bloqueio Babu Babu, bloqueio de Guarulhos Chega ao vigésimo ponto 20 a 11 Angelo Saquetti Pois é, meu querido O bloqueio funcionando com muito mais frequência nesse quarto set O que possibilita Nesse placar de 20 a 11 Jogadores, talvez de Blumenau já estão sentindo Essa quase perda do quarto set Vai você Lá vem o ataque de Blumenau A bola vem para a quadra de Guarulhos Para o Franco Bloqueio Mas a bola vai para fora Foi com a Varela ali na verdade É ponto de Guarulhos Volta a ter 10 de pontos de frente 21 a 11 Guarulhos a 4 pontos de estreia na Superliga masculina com vitória Saca Guarulhos, saca para fora Décimo segundo ponto de Blumenau Blumenau vai precisar fazer algo Algo Eu confesso que eu não sei se já teve uma virada Mais ou menos nesse momento do jogo Nessa vantagem aí de 9 pontos Mas vai precisar de algo inacreditável Surpreendente Lá vem o time de Blumenau E vai tão ali por cima É ponto do Veracete Guarulhos Deu invasão mesmo né Angelo Deu invasão 22º ponto de Guarulhos Que rumo ao vencer o 4º 7 Olha eu vou te falar uma coisa Alex O time de Blumenau se perdeu nesse 4º 7 Talvez com obrigatoriedade de ganhar o 7 e o jogo E como você mesmo disse Uma virada dessa seria épica Até mesmo para a história desse clube Que é Blumenau Deixa o campeão de cada vez Saca do time do Guarulhos A bola volta aqui O Blumenau não consegue virar essa bola Vem para o time de Guarulhos O ataque vai para fora do Lucas Lucas Tchossu joga a bola para fora 22º ponto da equipe de Blumenau 22 para o Veracete Guarulhos 12 para o Apan Leva Blumenau Vai para o saque então o Vitor Guarulhos tem a vantagem de 22 a 13 São 9 pontos de vantagem Guarulhos a 3 pontos da vitória Vitor sacou Filipinho buscou Levantamento vem para o Lucas Exagera na força E é o 14º ponto do time de Blumenau É o 14º ponto da equipe de Blumenau Lucas exagerou na força Jogou para fora 24º ponto da equipe de Blumenau Agora gera um pouco de ansiedade Pelo lado do time de Guarulhos Para poder fechar logo o jogo Ficou nitido agora Tanto que o Gui não vai para o jogo Vamos girar o placar na Rádio Poliesportiva Agora na Poliesportiva Confira o placar do jogo É isso aí É a Superliga Masculina de Vôlei Temporada de 2022-2023 A primeira rodada No ginásio da Ponte Grande Em Guarulhos Você acompanha aqui na Rádio Poliesportiva As emoções de Veracite Guarulhos 2 sets ao em cima de Blumenau Parciais de 25 e 17 31 e 29 25 e 23 E 22 e 24 Na Rádio Poliesportiva Rádio Poliesportiva Segue o Vitor no saque 22 a 14 E saca A equipe de Blumenau Sacou Direto para fora 20º terceiro ponto Para a equipe de Guarulhos Faltam dois Faltam dois Para a equipe de Guarulhos Vai se aproximando da vitória A equipe do Veracite Guarulhos Vai para o saque A equipe de Guarulhos Favarelli vai para o saque 23 a 14 Guarulhos A dois pontos da vitória Sacou a Favarelli Sacou forte Pega Recepção Ela vem para o Vitor Vai no bloqueio E aí a bola pega na rede Vai sobrar para Guarulhos Vem para o Franco Exagerou na força Exagera na força É o 15º ponto Da equipe De Blumenau Gera um pouco de ansiedade Pelo lado do Veracite Guarulhos Para acabar logo com o jogo Né Angelo? Assim Gera Perfeitamente normal Da mesma maneira Como gera ansiedade Com o time de Guarulhos Gera tensão A cada ataque Por tipo O time de Blumenau Solamente O videocheck Só vai funcionar A partir Das quartas de final Está parecendo a Copa Libertadores E na fase de grupos Isso não aconteceu Exatamente Saca o time Ali de Blumenau A bola é boa Bola boa Bola boa Blumenau vai encostando Blumenau vai encostando 23 a 16 Olha Não pode ter Exatamente Um deixou para o outro Que deixou para o um E essa bola foi muito boa 23 a 16 É aquela emoção Não pode acabar o jogo Assim tão rápido Não tem que gerar Uma certa tensão E aí Saca na rede Saca na rede O Veracite Guarulhos Tem um match point No jogo Tem um match point No jogo Veracite Guarulhos A chance De terminar o jogo Agora E começar a competição Com 3 pontos Lucas Chochou Vai para o saque Vamos ver Vamos ver como vem o saque Vem o saque forte Pega ali Blumenau Levantamento Cai aqui para o Jamelão Para Fora o ataque do Jamelão Para fora o ataque do Jamelão Termina o jogo Na ponte grande O Veracite Guarulhos Fecha em 25 a 16 Vence o jogo Por 3 sets a 1 Com parciais De 25 a 17 No primeiro set Para o Veracite Guarulhos 31 a 29 No segundo set Para a equipe de Blumenau 25 a 23 Veracite Guarulhos No terceiro set E agora 25 a 16 Para a equipe do Veracite Guarulhos Veracite Guarulhos 3 sets a 1 Contra o Apanleven Blumenau Estreia com vitória E soma aí 3 pontos Na sua estrela Na competição em casa No ginásio da Ponte Grande Rádio Polo Esportiva A rádio de todos os esportes